Eita meu povo, é babado hein, olha só, o Ítalo ainda não dormiu, já foi logo gravar a dancinha com os times E veja só, quem será que vai ganhar dessa vez? Comenta bastante aí sua opinião nos comentários E o Ítalo já até liberou o vídeo pra competição dos times E depois o Té foi lá contar pra o Ítalo que ninguém no quarto vermelho está conseguindo dormir não hein Porque a daninha e o Cleiton não deixa E veja só qual foi a reação do Ítalo, disse que tem que aturar E isso infelizmente é uma falta de respeito né Depois o Ítalo contou que o avô do sofista faleceu meu povo E teve que chamar ele pra poder ligar pra família, pra família contar pra ele Porque ele mesmo não conseguiu nem a Nicole Então confira o vídeo até o final, deixe sua opinião aí nos comentários Se inscreva no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito Vídeo ok? Agora indo lá pra baixo Pra saber qual é a parte que eu vou fazer no vídeo Lá de baixo O que é isso Renata? Tá brincando isso porque foi bom Ela fica esculhambando a volta da hora Porque eu amo ela Ixi amor bom Agora eu vou descer Aí você vai gravar de biquíni hoje Eu não, a menina aqui pra arrasar no biquíni Eu vou agora Cheguei Cadê o Wadah aqui gente? Aqui estão os preparativos Tô tentando Saiu Cadê a Dudinha? Aí Bora Dudinha Pra você ter que entrar na parte dela que ela vai tirar o Jota Pega a visão, toma isso aqui Não, 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 vai entrar Você vai estar com o surfista aí Tem aqui, tem que parar daqui Vai ela já sabe, ela já sabe Dá um socão no Jota Só fazer aquele balão do Tu, 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 tum Só vai entrar no último Só vai entrar no último Só tá aqui fora da câmera Tu, 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 tum De baile em baile Tô tentando Tinha esquecido pra fazer Tum, 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 tum Saiu Porque eu ia fazer Não tinha tentado A hora da hora Vai fazer Tum, 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 tum E de baile em baile Tô tentando Tinha esquecido Tum, 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 tum Saiu Vai, vamos testar então Vai, dele no começo Sai, sai Vai, saíram Vai, tá aí Vai dar só pra cá Isso aqui Vai dar só pra cá Só Um, baile Tô tentando Vem cagar, tomar um banho Botar minha roupa, né Vou botar uma faixa aqui verde Pro time verde Com as munhequeiras verdes Que eu vou ter que achar Por ali Mas eu já achei a do vermelho Que eu não tinha usado ainda E vai ser o seguinte, minha gente Como eu disse a vocês Quando tiver A próxima dinâmica de provas O time vencedor Achou às vezes A avó Caga de porta aberta, tá gente Que eu acho que tá me comunicando Com as pessoas Enquanto eu cago Eu acho isso incrível E eu falei pra vocês Que quando tiver Essa dinâmica de jogo Quando tiver Essa dinâmica Dessas provas aí Que exige habilidade Que exige rapidez Igual teve hoje Ontem Juntando a pontuação Teria imunidade Cada time teria imunidade Nessa prova E quando for amanhã Que não é hoje Hoje é o que? Hoje é quarta ou quinta? Hoje é o que, vó? Hoje é quinta Quinta Hoje seremos só enquete Tá? Hoje é vocês que mandam em tudo Amanhã temos a dinâmica De novo De provas Prestem atenção Hoje é vocês que mandam A gente vai ter Enquetes pela parte da manhã E o engajamento E teremos enquete Na parte da noite Que hoje tem festa Então O time campeão Hoje Na parte da manhã Forma uma berlinda O time campeão Na parte da noite Forma outra berlinda Tá? Teremos Menos de duas pessoas Hoje no time Nos times Lembrando que Os repescados De hoje Não podem ser votados Hoje Tá? Nenhum deles pode ser Votado hoje E nem as carregadinhas Também Então É poucas opções E detalhe Quem for pra uma berlinda Por exemplo Quem for pra berlinda Da manhã Voltou Volta com imunidade Na parte da noite Não vai poder ir Das duas berlindas Fulano Voltou de manhã Eu vou colocar Fulano de tarde Não pode Tá? Quem foi de manhã Na berlinda E voltou Fica imune Na votação da noite Essa é novidade Pra eles Tá bom? E sim Meus carregados Podem montar uma berlinda Misturando um time Com outro Ou podem montar Uma berlinda No final Uma pessoa só vai ganhar Então Os grupos tem que usar Da sua melhor estratégia Então Eu vou deixar claro Pra eles hoje Que eles podem Por exemplo O vermelho ganhou O vermelho pode colocar Alguém do verde Com alguém do vermelho Por afinidade Ou por estratégia O verde ganhou Pode colocar Duas pessoas do verde Que não tiverem Afim de ficar Ou que querem sair Ou por estratégia Ou por alguma coisa Podem misturar Pessoas dos dois grupos Outra coisa também Porque daqui a pouco Vocês dizem Ah, ele tá puxando Saco pro vermelho Ah, ele tá puxando Saco pro verde Hoje estão dizendo Que eu tô puxando Saco pro verde Aí o vermelho Que diz Como é que eu vou fazer A coreografia com eles Porque eu tô disposto A fazer o que eles mandam Na coreografia Aí o vermelho Me chamou E a estratégia do vermelho É de usar uma música minha E de me usar A danção do brega funk E eu estarei lá Aí daqui a pouco Vão dizer que eu estou Pro lado do vermelho Aí todo mundo tava dizendo Que eu tava pelo lado do vermelho Mas eu tava pelo lado do vermelho Aí no verde hoje Me convidaram Só pra entrar De participação Empurrar Eu amei também Que quanto menos coisa Eu faço melhor Aí vão dizer Que eu não quis aparecer No do verde Mais tarde Eu elogio uma roupa Do time verde Aí vocês dizem Que eu tô roubando Pro time verde E aí fica complicado E cada vez Eu fico mais achando Que eu tenho que mais Deixar vocês confusos Pra vocês ficarem Mais achando Que eu tô pra um lado E pro outro Que não é possível Tô falando nem com minhas crias Gente Pelo amor de Deus Tô mal Porque eu não tô falando com eles Vídeo pronto Já rodamos essa casa Todos os terrenos Todos os buracos Até na vaga A gente foi Tu pisou na merda Salvei Salvei Qual celular foi isso? Isso aí mesmo Não é o que gravou Que tava gravando nosso vídeo Tô falando com o povo Ela tá muito emocionada Minha filha ultimamente Poxa vida Eu passei mal Aí peguei outra faixinha Aí eu fui abrir Pra pegar uma toalha Tinha uma camisa Ela falou Essa camisa aqui Tá minha mãe Que camisa? Que camisa? Shot jeans Da Gucci Uma camisa da Gucci Top quente Aí eu tava descalço Já abri o armário Falei Pô Da Balmain Da Gucci Da Gucci Doi Vuitton Escolha Aí Falei O carro da balada Tinha várias opções Escolheu né Pô ainda mais Várias festinhas Pra ir De madrugada Várias festinhas De madrugada De madrugada Várias festinhas Mais ou menos Brotei Várias novinha Quente Tô Meu pé Ai Ai pô Falei De Louis Vuitton Joguei o da Gucci Falei Você sabe que se for pra festinha Eu bombo muito mais Que qualquer outra Entendeu Ah Já tava bombando De calcinha Com a bunda pra fora Rebolando até o chão O meu bagulho é foda Eu sou internacional Ele sabe isso Qualquer coisa Tem festinha lá pra fora Rapaziada Se tiver votação Tira a Nicole Vídeo pronto E eu sou obrigado A isso E a isso aqui também Tô jogando praga não Mas tomara que vocês percam A parte do irmão Chega Se casal Tá repredindo Tá repredindo Tá repredindo Deu Chama pra chorar Quando eu vejo casal feliz Por quê? Vamos fechar Tô com a cara mais Finchada Gente Das pancada Da vida Da vida E desse dia Sem dormir Tô me vendo aqui Às vezes eu quero gravar Só assim ó Pra não ver o rosto todo Oi gente Meu pessoal Umas olheiras chegando Nem tava chegando antes Gente hoje eu banhei Ela na ducha Eu tô assim Eu tô só jogada Passando cada vergonha Aqui Vocês não estão entendendo O povo me vendo De um jeito que Nós também fazendeira Amiga Não aguento mais ver bato Eu tô aqui Longe de tudo A gente tá ó Eu sou filho do bar Longe de tudo Longe de tudo E hoje temos festa Tá gente Hoje temos festa Hoje temos festa Todos vocês agora sobem Daqui a pouco eu dou o sinal Pra vocês Descem Daqui a pouco eu chamo Pra tomar o café Tá Corre lá pro quarto Corre lá pro quarto Caretadinha 10 minutos eu chamo vocês Indo pra tomar café Tá Poxa Cheguei A gente não quer dormir Botou pra gravar vídeo Não quer Deixa eu falar Que eu publico Que você quer Ai Nicole Tudo que eu queria fazer Você fez Falou só mais um pouquinho De força Tá montando aqui Eu disse que ia falar No teu cacho O café da manhã Eu que vou fazer hoje Tá Que eu vou botar Leva Nicole Pra mim não tem O omelete dele Aqui hoje Uma pequena pausa Pra massagem Pra dar uma desinchada Porque não tem condição Não tem condição Tem dica Eu não como nada Parece que eu comi Quatro bolos Sem refrigerante E seis colheres de fermento O incho igual a um boi Por quê? Por conta do sono Não bebo água Mesmo assim Eu fico intacta Não Só não fico bonita Mas eu fico intacta Virando aí E fazendo acontecer aqui Desinchada Eu fico muito Mas já não tô tão bem Na fita Vem esse inchaço Aí essa massagem É pra dar uma Uma desinchada Sabe? Aí eu chego já por aqui Num dois Eu no meu momento de paz De uma massagem Aí vem dizer que Daninha Tá com o Cleiton lá Nos beijos Nos amassam E que não deixa ninguém dormir Então não dá Reserva o quarto pra esse Não dá Eu não tô brincando Não dá Aí ela tenta segurar Ela vai Solta o babado Né? Aí a pessoa Porra Daninha Para aí Tá bom Aí de novo Aí começa Gente é só pedir Pra desistir Vocês aí Gente É só fazer Aí faz assim Vai perder ponto Vocês estão aqui Viu? Eu tô aqui? É Vai acordar já Todo mundo pro café Então Mas ninguém dormiu Então problema de vocês É convivência de quarto Não tem nada a ver não É Eu faço a mesma coisa Do que é convivência Só que bater não pode E você fica jogando as cor no povo Eu não jogo ninguém Aí perder ponto Se continuar aqui Você é expulso Não tem nada não Então puxa Não dormiu Eu vim agora beliscar aqui Aí dar comida a essa outra Que só come se for um pé assim Ainda vinha deixando No meu Ele levantou O lençol Tá rapidinho Do lado É feminino Parece uma batoneira Assim apontou Ele já gostei Pro creche Acabou mais Agora tá com o chile lá Daquele momento Levantou Poxa Do lado do XSEX Ó Todo mundo sentiu Baladrinha De manhã De tarde De noite Menino Por isso tá magnífico Ah nem isso Pode fazer o ensame Nem minha nível 3 É real né É real Pra vocês verem como elas são Pela câmera Eu passo uma maquiagem É pior do que imagina Não é Não dá pra orgulho Põe 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 Menino dá mais rapaz Dá assim Não Tem que ser uma carregadinha Relatos de uma carregadinha Do casal Cleidão É uma criança aí Não é Meu Deus do céu Muito bom Tchau 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 Meus carregado Aconteceu um negócio Que a gente não imaginava O avô do sofista Faleceu Eu não vou dar essa notícia Manda eu chamar a Nicole Agora pra Nicole Confortar Ele Mas nem é eu Nem é ela Que vai dar essa notícia Eu não sei se ele vai continuar No jogo Tá Nem é ela Precisamos de você agora Pra passar a força Pro sofista Mas é sério o negócio Deixa eu te falar Passei aqui pra Nicole O que tá acontecendo Eu não sei se ele tem Muita proximidade Mesmo assim Que tenha ou não tenha Proximidade É um parente da gente Mas se a gente é muito Apegado a gente Sente mais Aí ele tá chegando Vai pegar o telefone Supervisionado Mas a escolha dele De ficar ou não No jogo Chegou Eu vou pedir pra ele Pegar o telefone agora Tá gente Descer aqui embaixo Pra conversar com vocês Pra ninguém ouvir Ninguém for descer agora Pra comer Só minha guarda-costas Que tá ali Que não me solta De jeito nenhum A mãe dele É uma pessoa muito sábia Nas palavras Ligou pra ele Pediu pra ele não desistir Que agora tem que entrar O sofista O sofista profissional Que quer almejar Esse cem mil Eu não filmei a conversa Mas desde já Um beijo pra mãe do sofista A Nicole tá junto Não falando e me arrepiando A Nicole A minha perna A Nicole tá junto dele Vai confortar ele agora Ele não desistiu do jogo Vai continuar Ele tem seus ideais Seus objetivos E a programação Segue normal A gente tem Uma data hoje Que é um dos últimos looks Da colônia Que já foi tudo organizado As bandas Tudo Mas Todo mundo tá aqui Pra dar o suporte Que ele precisa Tá? Então ele vai ter Algumas exceções Pelo ocorrido hoje Como o jogo Já Deixa imune Os que entraram Ontem na repescagem Então O sofista tá imune Igual o neto O dia todo Então Já fique ileso Também da votação De qualquer atrito De qualquer coisa E é isso Estamos tendo Um outro problema também Por questões aí Da organização da vida Da carregadinha Da Ruivona Então a gente também Não sabe Se ela vai ficar Aqui no jogo Tá? E aí eu vou Comunicar pra vocês De acordo com o decorrer Do dia Tá? Agora deixa eu ir Seguir a programação E tudo vai ficar bem A vida não é fácil não Né meu amor? Não é fácil Vai, vem, vai Eu vou abrir uma exceção Pra ela Ela vai ficar vindo Pros eventos aqui Só vai ter acesso Tudo lá fora Então eu vou ver Como é que eu faço Mas Ela recebeu uma ligação Agora Hoje foi o dia das ligação Viu? Mas vai dar E o bom é que Ela vai levando Tudo na esportiva Gente Tá bom Vai não Já sabe o tema De hoje O tema de hoje Isso Bom gente É as coisas tão sérias Ela leva numa brincadeira Tão assim E a mulher Não sei o que Isso é muito sério Ela Ei, eu faço o que? Ela não vai participar Do jogo Mas vai ficar vindo Pros eventos Não vai deixar ela filmar Quando ela vier Porque Pra levar na esportiva Assim gente Tem que até liberar O telefone Que não libera Pra ninguém aqui Só pedir um favor A vocês Vão no perfil dela aqui Manda mensagem pra ela Já deu tudo certo Vocês não tem noção Do problema que é Pra ela resolver E a leveza Que ela tá levando E gente assim Consegue chegar muito longe Consegue alcançar Muita coisa Venha pra festa Mais tarde Meu amor E parabéns Por levar a vida Nessa leveza Viu? Deus ilumine Deus ilumine muito Você Estou aqui De portas abertas E vem aqui Seu telefone Pra você gravar Um monte Aqui hoje Tá? Tudo vai passar É só uma fase É uma dor Porque eu tava Tão animada Nesse jogo Até mais tarde Mas assim mesmo Já deu certo Vai Vai Já deu tudo certo Até mais tarde É babado Tem mulher de negócios É babado Seu mulher de negócios Né? E a senhora Mulher de negócios Também Né? Esse carro Então Eu descobri Olha que loucura Ela é tão Carregadinha Tão carregadinha Que quando eu comprei Meu outro carro Que é igual a esse Só que acho que é Uma linha Mas não sei como é Ela foi na loja Comprou um carro E eu só vim saber Quando ela chegou Ela só foi morar lá Uma família Com o carro de vocês Olha que comprei esse aqui Olha isso E esse foi mais um vídeo Aqui no canal Já se inscreva Ative o sininho Pra ficar por dentro de tudo Deixe seu like Sua opinião Aí nos comentários E até o próximo vídeo Aqui no canal